Olá caros amigos, tudo bem? Aqui é o professor André. Estamos iniciando agora um novo projeto, o vlog do professor André, que dá continuidade ao trabalho do vlog do professor André e do programa de rádio Correio Cultural. Hoje estamos em Araranguá, na Araranguá Fest, festa que comemora os 136 anos de emancipação do município. Espero que gostem, até mais! É isso aí galera, aqui é a parte da Araranguá Fest que homenageia os carros clássicos, como Opala, Variante, Kombi, Fusca, tem de tudo aqui. É muito legal essa parte aqui, é uma verdadeira nostalgia para quem gosta de carros antigos. Chegando em outro setor da Araranguá Fest, esse setor aqui é uma praça de alimentação baseada na cultura soriana. povo que originou o Vale do Araranguá, principalmente o município de Araranguá, que influenciou a parte cultural do município de Araranguá e que tem uma forte influência na gastronomia, na região. Legal também. Esse setor aqui, aqui à frente, na parte esquerda, retrata os setores do município de Araranguá e nessa parte aqui é dos municípios da região da MESC. Tem vários municípios como Sombrio, Maracajá e tantos outros. setor dos municípios. da MESC. da MESC. 0573... A B musica.. E esse é o trabalho. Esse setor aqui é das famosas banquinhas que vende vários souvenirs, camisetas de banda e de outras coisas mais. E aqui é a praça de alimentação. Segunda praça de alimentação. Aqui tem cachorro quente, x e outras coisas mais. É o parque de diversão. Esse aqui é feito especialmente pra garotada, pra criançada brincar, se divertir bastante. Na frente, o palco principal onde na noite de sexta-feira eu tô com a banda Titãs. E aqui é o palco alternativo do Araranguá Fest. Esse é o final do nosso passeio. Espero que tenham gostado. Estamos encerrando nosso primeiro vídeo do vlog do André. Muito obrigado pela sua visualização. Até a próxima e fiquem agora com um vídeo com fotos da Araranguá Fest. Tchau, pessoal. Obrigado.